Uma Coisa Irmão, tudo desse jeito para o céu não vai subir Se você não vai, deixa eu ir Irmão, tudo desse jeito para o céu não vai subir A crente que não deixa Jesus Cristo operar Chega na igreja, anda pra lá e pra cá E fica atrapalhando os que estão na oração Passa o tempo conversando, só formando confusão Se você não vai, deixa eu ir Irmão, tudo desse jeito para o céu não vai subir Se você não vai, deixa eu ir Irmão, tudo desse jeito para o céu não vai subir A crente que não prega a mensagem com amor Só anda a esporte a todo lugar que for Não usa o paletó só por causa do calor E quando chega o frio todos são cooperador Se você não vai, deixa eu ir Irmão, tudo desse jeito para o céu não vai subir Se você não vai, deixa eu ir Irmão, tudo desse jeito para o céu não vai subir Irmão, tudo desse jeito para o céu não vai subir Irmão, tudo desse jeito para o céu não vai subir Naqueles dias apareceu João Batista João Batista pegando no deserto Ele dizia para aquela multidão Arrependei, Cristo é a salvação Pelas margens do Jordão batizava João era um homem santo Eu os batizo com água Jesus batiza com o Espírito Santo Preparai o caminho do Senhor É indireitário É indireitário As suas veredas A depender Dos seus pecados Para entrar no céu Precisa ser santo indicado Pelas margens do Jordão Pelas margens do Jordão batizava E eu, em verdade, vos batizo E eu, em verdade, vos batizo É mais poderoso É mais poderoso É mais poderoso Do que eu mesmo assim Pelas margens do Jordão Pelas margens do Jordão batizava Pelas margens do Jordão Pelas margens do Jordão Com oração ou com traição Vamos ser sinceros Mostrar o que é amor Pra nossa felicidade Jesus nos preparou Pra nossa felicidade Jesus nos preparou Ouça com atenção As palavras que lhes digo Tu podes ser feliz De vir falar comigo É com muita certeza Que estou falando assim Eu falo é com você Que está perto de mim Eu falo é com você Que está perto de mim Agora eu vou falar Você preste atenção Eu falando com você Talvez tu vai entender Se eu te magoei Eu peço-lhe o perdão É que na minha mão E me perdoe de coração É que na minha mão E me perdoe de coração De coração De coração E me perdoe De coração De coração E me perdoe De coração De coração De coração De coração Lá no céu É muito lindo Uma cidade Muito querida É lá que eu quero conhecer Aquele lindo rio Cujo título é Rio da Vida Lá no céu Lá no céu Irei morar Com Jesus Cristo Meu Salvador Vou desfrutar Com muito amor Das maravilhas Que Jesus Preparou E a minha vida Senhor Jesus Senhor Jesus Eu quero ir Para o céu Quero subir Morar com Cristo Mesmo ali Que maravilhas Estou morando, dando por fim Ali no céu é muito lindo Só existe paz, não existe mal Uma cidade celestial Aquelas ruas são calçadas de cristais Que maravilhas quando ali chegar Cidade santa, muito querida Vou encontrar muitas varitas E conhecer ali também o rio da vida Jesus Cristo, quero trabalhar Trabalhar na seara do Senhor Quero eu pregar o Evangelho Levar a mensagem de amor Renova, Senhor, minha vida Me reveste com o Seu poder Mas ainda que bem as lutas Com Jesus eu irei vencer Com Cristo eu quero ir Levar a palavra de Deus Para aqueles que não conhecem Cristo não quer que você perece Renova, Senhor, minha vida Me reveste com o Seu poder Mas ainda que bem as lutas Com Jesus eu irei vencer Neste mundo Neste mundo a gente sofre Sofre tantas perseguições Eu não vou desanimar Cristo é a minha proteção RENOVA, Senhor, minha vida Renova, Senhor, minha vida Renova, Senhor, minha vida Me reveste com o Seu poder Mas ainda que bem as lutas Com Jesus eu irei vencer Eu estou aguardando Jesus Para o dia da redenção Me dá força para não pecar Eu não quero perder a salvação Renova, Senhor, minha vida Me reveste com o Seu poder Mas ainda que bem as lutas Com Jesus eu irei vencer No dia de 24, no final da oração Jesus batiza Jesus batiza, Jesus é bom O fogo está caindo dentro da congregação Jesus batiza, Jesus é bom O fogo está caindo dentro da congregação Jesus batiza, Jesus é bom Quem não é batizado não queira desanimar É só pedir Jesus, Ele vai te batizar Jesus batiza, Jesus é bom O fogo está caindo dentro da congregação Jesus batiza, Jesus é bom O fogo está caindo dentro da congregação Jesus batiza, Jesus é bom Jesus batiza, Jesus é bom O fogo está caindo dentro da congregação Jesus batiza, Jesus é bom O fogo está caindo dentro da congregação Jesus batiza, Jesus é bom O fogo está caindo dentro da congregação Jesus batiza, Jesus é bom O fogo está caindo dentro da congregação O fogo está caindo dentro da congregação Jesus batiza, Jesus é bom Existem missão para nós É preciso viver em oração Senhorasродas Neo enc rotaz Sem orar, também sem pedir A igreja nada pode conseguir A igreja nada pode conseguir Fogo! eu quero ver fogo caindo nesta igreja Para ver o paralítico andar Precisamos ir mais fogo nesta igreja E também ver o cego enxergar A igreja quando está em oração A gente sente o poder dentro de costas É Jesus batizando e curando E queimando todo o poder do mar Fogo, eu quero ver fogo caindo nesta igreja Para ver o paralítico andar Precisamos ir mais fogo nesta igreja E também ver o cego enxergar Certo dia Jesus disse aos seus discípulos Que iria mandar o consolador Ele estava subindo para o céu O poder para nós ele deixou Fogo, eu quero ver fogo caindo nesta igreja Para ver o paralítico andar Precisamos ir mais fogo nesta igreja E também ver o cego enxergar Fogo, eu quero ver o cego enxergar Fogo, eu quero ver o cego enxergar Eu sou lavado com o sangue de Jesus Eu sou lavado com o sangue de Jesus Eu sou lavado com o sangue de Jesus Aquele que morreu por mim na cruz Eu sou lavado com o sangue de Jesus Aquele que morreu por mim na cruz Um certo dia eu ouvi falar Que Jesus Cristo veio pra salvar Não conhecia esta história verídica Agora sei e posso falar Preste atenção Agora você vai ver O sangue de Jesus vai operar Com o sangue de Jesus eu fui comprado Com este sangue eu sou purificado Eu sou lavado com o sangue de Jesus Eu sou lavado com o sangue de Jesus Eu sou lavado com o sangue de Jesus Aquele que morreu por mim na cruz Eu sou lavado com o sangue de Jesus 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 Aquele que morreu por mim na cruz Eu sou lavado com o sangue de Jesus Aquele que morreu por mim na cruz Eu sou lavado com o sangue de Jesus 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 Neste momento eu sinto A presença de Deus Eu quero andar com Jesus Nas ruas de ouro de cristais Cantando com o sangue de Jesus Também com um lindo coral Neste momento eu sinto A presença de Deus Neste momento eu sinto A presença de Deus Quero morar com Jesus Lá na linda maçã Só irá morar Um povo lindo de coração Neste momento eu sinto A presença de Deus Neste momento eu sinto A presença de Deus Quero viver com Jesus Lá na eterna luz Cantando com os anjos Louvando Cristo Jesus Neste momento eu sinto A presença de Deus Neste momento eu sinto A presença de Deus Música Música O amor está acabando Você pode acreditar Ele pode acabar Se não tiver cuidado Até mesmo o desescolhido pode ser enganado Ainda existe amor Para quem acredita Na Bíblia está escrito Jesus Cristo assim falou É uma realidade Nosso Deus é amor Já estamos chegando Nos finais dos tempos Ninguém mais acredita Na própria existência O povo desesperado Não tem mais paciência Isto é o cumprimento Das sagradas escrituras Há muitos anos atrás Jesus profetizou Esses acontecimentos É o princípio de dor Não adianta chorar Esse dia vai chegar Na Bíblia está escrito Uma palavra assim É mistério que aconteça Mas ainda não é o fim Você que está parado Precisa de trabalhar Levar esta mensagem O Evangelho anunciar Para todas as nações Um dia o que chegará